Vem, 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 tenta reencarar, pois confusão, não, não, não Vamos arrumar, brincamos pela paz, somos demais com o nosso caratê Esteja onde estiver, são os guerreiros, o wasabi com você Fique com essa galera, aqui ninguém amarela, o chão da fera Vem, 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 tenta reencarar, pois confusão, não, não, não Vamos arrumar, brincamos pela paz, somos demais com o nosso caratê Esteja onde estiver, são os guerreiros, o wasabi com você